E agora a bola já tá rolando. Começa a grande decisão de mais uma vaga pra série B do campeonato. Eduardo autorizado, Eduardo, na cavadinha, na boca do gol, o toque! Gol! Mas não valeu! Gol anulado! Anulado em campo já, ali pela Neusineis Bach, impedimento marcado. 4 do Vitória partindo, vem o Nego, bom, abertura, Yuri, gingou, bateu pro gol, ela travou, foi nas mãos do Thiago Coelho. José Aldo, de novo pintou Igor Carvalho, meteu o cruzamento na área, o toque nas mãos do Dalton. Chegou cabeceando bem de trás o Mikael, o Dalton tava esperto ali no meio do gol. Três no corta-luz, ainda deu para o Paysandu, arremate pro gol direto pra fora com o Mikael. Yuri vai fechar ali o espaço. Bola na área, olha o perigo, vem o papão pro gol! Ela passou muito perto! Dioguinho, de canhota, a bola passou, olha, tá a voltar a série B do Brasileiro. Dividida mais forte ali com o Dioguinho. É, a letragem tá pegando a falta. E vai dar carteira, hein? Mariano para Dioguinho. É uma entrada meio exagerada, né? Meio fora do tom do Dioguinho. Chegou por cima. José Aldo rolou atrás, bola na grande área, de cabeça tirou o Páscoa. Debaixo do Gabriel Davis, ajeitou, experimentou pro gol! Ela passou muito perto, hein? O Dalton voou atrás dela. Ela tomou o rumo da linha de fundo, é tiro de meta para o Vitória. Quem tá melhor? Capando pela ponta esquerda, o Paysandu vem, o Vitória se segura, a bola por dentro. Saiu o Dalton pra ficar com ela. E aí se chocou ali com os jogadores, tá sentindo, leva a mão a virilha. Sentindo bastante o Dalton. Jogo parado na Cruzul. Paysandu e Vitória tá 0x0, 0x0 também para a Figueirense ABC. A gente tá revendo. A bola vai enrolar, apita o árbitro, bola rolando. Comece Dioguinho com ela. Parte pra cima da marcação que é dobrada. Dioguinho escapou ali do drible. E vem o Paysandu, arremate pro gol pra fora. Levantando a galera na Curuzu. Chegada quente com o Dioguinho. O Dioguinho bateu firme, ela subiu, saiu, assustou a torcida do Leão, Rafael Oliveira. Belo lance, né? O Dioguinho já foi responsável por alguns bons lances no primeiro tempo. Cobrança fechadinha. Gol! Genilson é do Paysandu! Abrindo o placar na Curuzu, vibra o torcedor do Papão, angústia para o torcedor do Vitória. Saiu batendo roupa o Dalton. Genilson, que não tinha nada com isso, botou a cabeça na bola, abriu o placar na Curuzu, revista. Vitória, alemão, cruzou pra trás. Ela vai saindo da área. Insistiu, arremate pro desvio, pro gol! Dionísio! Gol! Do Vitória! Numa bola de sorte, a sorte acompanha também aqueles que vencem o desvio. Dionísio beija o escudo do Vitória. Você vai rever, cruzamento feito, tem desvio pra trás. Dionísio chega, aceita, bate no meio do caminho. A bola vai, é desviada, engana o goleiro Thiago Coelho. Por mais um ângulo, Vitória igual. Trinta e nove. Casquinha, vem o Paysandu na cara do gol, pegou o Dalton! A sobra ajeitou, pra fora! Marlon teve a chance do segundo para o Papão. Dalton saiu, fechou o ângulo, você vai ver. Casquinha do Toscano. Uma grande chance do Paysandu, a primeira bola de defesa do Dalton. Aí o Marlon aceita e bate pra fora, segue uma honra, Rafa. É uma casquinha que o Toscano consegue dar e a defesa fica completamente exposta. Lançamento na grande área, eu tô aqui pra dentro, olha o gol! Genilson! Gol! Gol! Do Paysandu! De novo, se for validado, é o Figueiredo, depende dele. Atenção, gol anulado! Gol anulado, portanto, não valeu o gol do Genilson. E a gente vai rever... Terminou! Acaba a angústia do Vitória oficialmente! Esporte Clube Vitória...